E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio de hoje nós vamos começar um pouquinho diferente. Já cheatando no jogo, provavelmente se eu não tiver sorte. Enfim, estamos aqui em frente à loja do UI porque tem uma coisa que eu preciso conseguir com ele. E se eu não tiver muita sorte, talvez eu reinicie o jogo com o software reset e faça tudo de novo. Bom, bem aqui. Se vocês não sabem, tem uma máquina de gacha. Não é de gacha, é brincadeira. Mas é uma máquina que a gente pode colocar uma moeda e conseguir alguma coisa em troca. Na verdade são 800 ienes, não uma moeda. Mas, é. Isso vai gastar um pouquinho da nossa grana e não é esse item que eu estou atrás. Eu vou ficar colocando isso até conseguir o item. E se eu não conseguir, muito rapidamente, se eu gastar muita grana aqui. Embora eu estou com o dinheiro contado aqui para fazer o que eu quero nesse episódio. Mas enfim, eu vou colocar todo o dinheiro que eu tiver. E se em algum momento eu perceber que eu só estou gastando muito dinheiro, eu vou só dar software reset e tentar de novo. Até agora, não muito sucesso aqui. Vamos tentar mais uma vez. Por favor, me dê uma grana. Já foi mais de 3 mil ienes, eu acho. Droga, cara. Ok. Eu nem precisei reiniciar o jogo. Foi totalmente legítimo esse MRR Rachel. Eu falei... Eu me embolei para falar isso. Eu consegui ele, finalmente. Agora eu posso voltar para um lugar muito especial. Na verdade, calma aí. Deixa eu vender alguns itens, porque eu disse que eu estava com o dinheiro contado. Então, talvez eu precise de um pouquinho mais de dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Ah... Eu ainda não tenho guts para falar com ele. Estou muito perto de conseguir o guts que eu preciso. Eu já devia ter começado o confidence com ele, mas... É, falta muito pouco. Não, esses 6 mil já vão salvar. Era tudo o que eu precisava. Ok, perfeito. Muito obrigado, EY. Foi um prazer fazer os negócios com você, cara. Eu acho que eu não tenho mais nada do que eu queira vender. Ah, talvez eu tenha, mas eu não quero perder meu tempo aqui vendendo, então... Talvez eu possa comprar alguma coisa. Digo, estamos entrando em um palace novo, então... Uh, caramba, é 21 mil. Eu não posso comprar essas coisas, são muito caras. Não que sejam muito caras, mas eu estou com o dinheiro contado, como eu falei, então... Eu não posso gastar esse dinheiro. Vocês já vão ver porquê. Talvez... Não sei se nesse episódio, mas... Vocês verão. Enfim, agora que estamos aqui com o item que eu queria, podemos ir para a kit de hoje. Porque teremos um bom uso para esse item. E não vai ser tudo o que nós faremos lá. Ainda tem outra coisa que podemos fazer. Na verdade, tem muita coisa que a gente vai fazer aqui nesse episódio de hoje. Primeiro, vamos andar pelas ruas de kit de hoje. Atrás de uma pessoa bem familiar para vocês, talvez. Você se lembra do cara que falava com o seu filho? Pois é, ele é esse cara aqui, se não ficou bem claro para vocês. O filho dele que ficava pedindo itens o tempo todo. Pois é, esse cara é o que estava lá na frente, que tinha o filho. E ele fica pedindo os itens que o filho quer. E agora ele quer um MRI Rachel. E ele vai trocar esse MRI Rachel por nada mais, nada menos do que um baita livro que vai nos dar pontos extras. De Guts, eu não me engano. Eu tenho quase certeza que era Guts. Enfim, independente do que for, nós vamos conseguir esse livro. E depois que a gente lê ele, toda vez que a gente for aumentar o nosso social stats, nós vamos conseguir um item, um ponto a mais de bônus, graças a esse livro. Então, é um bom investimento, na minha opinião. E, é, eu tenho o seu item aqui agora, cara. Ele foi bem difícil de conseguir. Mas, tá aí, se você quiser. Vamos trocar. Yay! Muito obrigado. Espero que seu filho goste. Ou você, eu não sei quem vai usar. Bom, com esse livro, deixa eu só confirmar. Eu não lembro se era Guts, pra falar a verdade. Não, é Knowledge. Também vai ser útil. Também será bem útil, porque... Se eu conseguir aumentar o meu Knowledge tão rápido, não que esteja com pressa de ter Knowledge alto, mas... Se eu conseguir aumentar ele logo, eu vou conseguir fazer os outros Confidents. Ou, digo, os outros Social Stats. Enfim! Chega de ficar aqui em kit de hoje. Tem mais coisas que eu quero fazer aqui, mas não vai ser hoje. Nós iremos agora para Shinjuku. Para poder falar com a nossa vidente favorita. Ela está louca para avançar o Confidence. E eu também, porque... Confidence da Shihaya, meu irmão! Eu não vou mentir. Tem uma mulher no meu caminho. E isso pode ser um problema para mim. Quando que mulheres não são um problema? Para Jack Turner. Ou Joker. O líder dos Phantom Tips. Bom, vamos fazer uma verificação, ver qual é o nosso destino. Ela tem um cliente. Ela quer testar as nossas habilidades com esse cliente que ela tem. E eu vou aumentar o meu Confidence com ela aqui nessa conversa. Será útil? Eu acho. Eu não acho que eu vou receber nenhum atributo ou nada de mais. Eu não lembro qual o nível que eu estava no Confidence dela. Acho que eu estou no 3. Eu não lembro. Enfim. Boa noite. Essa é a sua primeira vez vindo aqui, não é? Ah, é. Um amigo meu me recomendou você. Ele disse que você pode arrumar o meu problema. É verdade? Hum. Eu diria que eu posso. Mas é claro. O destino é absoluto. Então, acontece que... Eu estou noivo. Pronto para me casar. Na próxima primavera eu estarei... É... Amarrando a escorta. Eu não lembro o termo disso em português. Com a garota que eu conheci no prézinho. Que incrível. Parabéns. Qual o nome do termo? Amarrando alguma coisa. Enfim. Então, qual é a sua preocupação? Se é com a data da cerimônia ou talvez o local da Lua de Mel? Ou... Não, não. Não é isso. Acontece que... Eu não tenho certeza se eu quero me casar. Ué? Mas não é a garota dos seus sonhos que você gostava desde o prézinho? Acontece que o presidente de uma das maiores empresas de todas que são parceiros da nossa... Ofereceu a mão da filha dele. Oh. Então, isso está pesando na sua obrigação social. Você... Sabe se algo ruim aconteceria se eu recusasse a oferta do presidente? Relaxe. Deixe o poder divino nos dar a resposta. Ah, eu... Imagino que seja uma resposta ruim. Certo, Chihaya? Sim. Já estou vendo tudo. Céus. Parece que você vai enfrentar um desastre financeiro se recusar a mão dela. Uh-oh. Não. Eu não posso cancelar o meu casamento. Essa é mesmo a minha única opção. Ah, Turner, só... Talvez seja uma hora de mostrar os seus poderes aqui. Por favor, conserta o problema desse cara. Ele está atrelado às obrigações da sociedade. Como que ele deve seguir em frente? Qual deve ser o seu próximo movimento? Hum... Bom, não tem segredo, cara. Se você quer ser feliz, independente do dinheiro... Você tem que seguir o seu coração. Afinal, eu sou um fetosífero. Eu roubo o coração, então... Minha resposta tem que ter alguma coisa a ver com o coração. Ah, que bela a sugestão. Se não fosse algo que qualquer um responderia... Aham... Enfim... Você disse que... Você está dizendo que ele tem que escolher a garota da infância dele? Aham. E... Bandidas podem roubar o coração dela. Coloque ciúme num cara. É óbvio que ela vai ficar triste e se recusar, mas... Eu acho que se colocarmos ciúmes nele, ele vai querer ir atrás dela. Bandidas? Não sei se é tão infantil. Espera. Você acha mesmo que alguém tentaria ir atrás dela? Aham. Eu acho que... Os caras fariam uma fila para ficar com uma garota tão incrível como ela. Bem... Eu não vou deixar isso acontecer. Eu sou o único que pode fazê-la feliz. É! Foi um tolo por hesitar, sequer por um minuto. Eu... Eu vou me casar com ela. Muito obrigado. Aconteceu de novo? Aham. Então você alterou o destino mais uma vez. O destino dele agora diz que ele vai ter bastante sucesso. É! Porque ele vai seguir o seu coração feliz, não preocupado. Eu questionei os seus poderes, mas... Essa já é a terceira vez. Eu não tenho escolha. Eu tenho que aceitar que... O destino pode de fato ser mudado. Você provou isso pra mim. E como um sinal de gratidão... Por me mostrar a verdade... Eu vou te dar um... Um serviço de... Leitura especial pra você agora. Ah, então é esse nível. Nice! Conseguimos sim o bônus com a Shihaya. Não que eu vá usar ele muito. Mas é legal ter... É legal ter... Money Reading. Eu consigo aumentar o dinheiro que eu vou ganhar nos palaces. Mas, de novo... Nos palaces não. No metaverse em geral. Mas, de novo... Dinheiro é muito fácil nesse jogo. E eu vou mostrar pra vocês porquê em breve. Sabe, eu... Jamais pensei que seria possível alterar o destino. Talvez você seja um... Telepata? Quem sabe, né, Shihaya? Eu gosto de manter o segredo. Na verdade... Não. Tal poder... Não existe nas pessoas. Você deve... Conseguir superar o destino, mas... Alterá-lo é impossível. É por isso que... Eu vou ser sempre um monstro. Oh... Ah... Desculpa! Isso é tarde. É melhor eu arrumar as coisas por hoje. Te vejo numa próxima hora. Uma próxima hora. Bela adaptação, Tails. Até mais! Ah... O que é que é essa hora? Minusuke. Já que estamos em férias de verão... Eu gostaria de ir ao LeBlanc amanhã. O café é quieto e... Muito frio. E é relaxante também ver a Sayuri lá. É um lugar calmo. Eu estou pensando em relaxar lá e... Ler um livro. Além disso... Além disso... Podemos facilmente... Entrar em ação se alguma coisa acontecer. Nós matamos dois passarinhos com uma pedra. Não se preocupe. Se você já tiver planos, eu vou de qualquer jeito. Mas se você quiser... A gente pode passar algum tempo juntos. O Yusuke vem amanhã, aham. É... Pode ser legal sair com ele. Ah... Eu estou com chão agora. Temos mais de 25 dias até o prazo com o Magic. Não fica de besteira só porque é verão, hein? Ei, Jack. Um dos seus amigos chegou. Parece que o Yusuke veio. Anda, vamos descer. E aqui, vai só explicar que nós podemos sair com as pessoas que... Vierem para o Leblanc, se a gente quiser. Passar um tempo com eles e ganhar affinity. Cara, olha só esse clima de chuva. É tão bom! Dá uma vontade absurda de estar lá nesse dia. Enfim. O Yusuke está por aqui. Tem uns caras engravatados aqui conversando já de manhã. Devem estar trabalhando. Olá, Yusuke. Eu vou sair com você, cara. Não se preocupe. Eu... Tenho engligiciado bastante você nos últimos dias. E eu vou ganhar um pouco de charme também se eu falar com ele, então... Eu estava esperando por você. Ah, eu comprei um livro de artes que eu gostaria de ler contigo. É... Eu posso ler sim. Se vai me dar charme, então... Vale a pena. Se você não planeja se infiltrar no palácio hoje, então... Podemos procurar algumas ideias de arte aqui nesse livro, talvez? Vamos nessa, Yusuke. Perfeito. Eu sabia que você concordaria. Nesse caso, eu vou direto para o seu quarto. Ai, deve ser tão bom esse clima de chuva aí, cara. Esse quarto é bem confortável. Assim como eu imaginava. E ele me lembra o meu ateliê. Também é um bom lugar para relaxar e aproveitar um bom livro. Sim. Eu visitaria aqui mais vezes. Sabe? Eu nunca perguntei, mas... Que tipo de arte você gosta? E aqui, dependendo do que eu responda, eu... Consigo um pouco de afinidade com ele. Eu vou dizer que eu gosto de artes confortáveis. De se olhar com uma boa composição e tal. Se eu ficar falando aqui de arte que eu gosto, eu vou ficar o vídeo inteiro, então... É melhor só falar artes confortáveis e deixar vocês imaginarem o resto. Sim, mas é claro. Artes que te trazem uma paz interior. Esse é um bom tipo de arte. Não foi a melhor resposta que eu pude dar para ele, mas enfim. Mas como uma imagem na arte é capaz de fazer tal sensação existir? Onde na arte que produz esse sentimento? É um mistério que afeta até os filósofos dessa geração. Muito obrigado por dividir a sua opinião comigo. Ela foi enriquecedora. Assim como sua visita aqui, amigo. Assim como a sua visita aqui. Eu gosto muito desse tempinho que eles passam com os Confidants. Eles são bem recompensadores em termos de Social Stats. E se você, porventura, está sem os pontos para poder concluir ou avançar para o próximo rank, é bem útil. Bom, agora ele vai dizer que ele gostaria de passar mais tempo conosco. E pessoalmente, por mais que eu quisesse. Eu queria muito, eu não tenho tempo, Yusuke. Eu tenho mais coisas para fazer ainda hoje, então... Eu sinto muito, cara, mas eu vou ter que recusar. Porque se eu quiser aproveitar o dia hoje ao máximo, eu tenho que fazer outras coisas. Desculpa. Desculpa, mas... É. Suponho que eu tenha pedido muito em cima da hora. Eu sinto muito. Deixa eu expressar a minha gratidão, te levando até... É... Aqui. Agora, até mais. Tchau, Yusuke. Obrigado. Acho que a gente foi até a estação. Tchau, Yusuke. Tchau, Yusuke. Se eu estivesse um pouquinho menos quente, seria ótimo. Ah, eu te entendo. Enfim, devemos receber uma ligação do Ryuji? É. Perfeito. Yamate disse que vai beber em um restaurante môndia. Você vai me ajudar a investigar ele, né não? Sim, eu vou. Eram esses meus planos pra hoje, depois de sair com o Yusuke. Eu tinha que sair com o Ryuji a todo custo se eu quisesse avançar com o nosso Confidence, que já tá bem atrasado. Não muito, mas... Tá relativamente atrasado. Eu tô fazendo um péssimo trabalho em manter os Confidence em dia, mas... Eu tô indo por um outro caminho. A maioria das pessoas maximizaria logo todos os Confidence. Eu tô indo por um caminho um pouquinho mais arriscado, que é fazer todos um pouquinho de cada. E no final ter todos prontos perto da data, perto do limite, ou... Sei lá. Ter todos prontos juntos, sabe? Não perto do limite, mas enfim. Todos vão um papo nível 10 bem próximos dos outros. Pelo menos isso que eu tô começando junto. Como Ryuji, Ann, Takemi, essas coisas. Então, é, é um outro Approach que se pega se você quiser fazer todos os Confidence. Eu estou tentando fazer isso. Não é 100% garantido, mas... Enfim. O professor que tá com ele também me conhece. Foi mal, mas é melhor eu ficar no banheiro. Tá me mandando essas mensagens do banheiro, Ryuji. Por favor, cara. Apenas deixe seu telefone num lugar que dê pra ouvir o que eles tão falando. Uou! Você conhece mesmo de licor e amalte? Hum, é, eu tenho um pouco de experiência. Na minha época da faculdade, nós alugávamos um iate no fim de semana e fazíamos uma baita festa. Vou te falar, só que tem ficado cada vez mais doce desde então. Não é surpresa? As coisas se acalmaram desde o Kamoshida ter sumido de cena. Aquela era uma época muito sombria para a Shuji, não é? Mas agora que ele se foi, você finalmente tem o que merece, amalte. Hum, pare de me bajular. Ele tinha suas peculiaridades, claro. Mas por causa dele, o time de vôlei nunca mais será o mesmo. A única opção verdadeira agora é abandoná-la completamente. Mas tem um jeito de trazer a Shuji de volta ao seu período de glória. E é aí que eu entro. Está dizendo a equipe de corrida, certo? Os alunos que sofreram tanto com o Kamoshida, renascem das cinzas com um novo supervisor. Seria o renascimento da equipe que foi fundada por cima de total desespero. O público vai amar essa história. Independente do meu pouco conhecimento no ramo, eu irei formar um laço entre os estudantes. Eu serei o protagonista da minha própria história. E é claro que toda a glória de reviver a equipe vai para mim. O incrível supervisor. Eu também irei contratar um treinador muito bom, se eu quiser que isso funcione. Então você vai fingir que está treinando eles enquanto outra pessoa faz todo o trabalho? Incrível, Yamalte! Hum, esse reconhecimento vai ser ótimo quando eu puder receber um aumento. Mas eu não vou parar aí. Eu vou publicar livros, guias motivacionais e coisas assim. E quanto a todos os encrequeiros da equipe, eu soube que o Nakaoka é muito mal. Nakaoka? Ah, você está falando daquele que pediu para o Preka Moshida ser o treinador? Não se preocupe. Eu já tomei conta dele. Tem esse outro rapaz na equipe, o Takeishi. Ele não é muito largo das coisas, mas bem. Eu disse que eu faria ele o novo capitão se ele se livrasse daquele tal Nakaoka. Eu devo ter dito alguma coisa sobre o Nakaoka estar trabalhando com o Kamoshira também. De forma sutil, claro. Então, o que está acontecendo agora? Aparentemente, o Takeishi foi atrás dele e o plano funcionou perfeitamente. E a melhor parte é que não só os pais do Takeishi são cheios da grana, mas sua mãe é presidente do PTA. Entendo. Então, ele vai ser um grande peão. Talvez, mas... Nada vai ser suficiente para torná-lo um bom capitão de uma equipe vencedora. Talvez ele sofra um... acidente... no dia de treino. Mas até lá... Ele pode mostrar aos outros o valor da obediência. Você é incrível. Aquele filho da puta! Se não fizermos algo rápido, o Yamato vai se livrar do Takeishi também. Droga! Vamos falar com o Takeishi. É, não é problema nosso. É ele que está na equipe, afinal. Então, deixa para eles decidirem o que vão fazer. Sabe, correr não é um esporte. Pelo menos, não era antes. Você tem seus parceiros, é claro, mas... Você só está tentando bater seu próprio tempo. É por isso que eu nunca pensei em pedir ajuda para alguém e eu sempre tentei resolver os meus problemas sozinho. Mas, cara... Eu não posso ignorar uma coisa assim acontecendo. Digo, mesmo se... Nós temos objetivos diferentes e tal... Nós ainda estamos todos correndo juntos. Eles sofreram comigo. Apanharam. Perderam seus dentes comigo e por minha causa. Fala sério. Eu acho que é só por causa deles que eu continuei correndo. Então, eu não posso simplesmente fugir e deixar eles para trás, não é? Eu sei que não é a coisa mais legal para se dizer, mas... É, é como eu me sinto. Ah... É... É legal, Ryud. É sério? Valeu, cara. É... Eu tive que dar essa resposta... Não é... Não é a melhor resposta que eu daria, mas... Enfim... Para algo tão cringe quanto isso que ele falou, eu tive que dar essa resposta. Enfim... Estou faminto, cara. Vamos comer um monge aí quando estamos aqui. Até agora, tudo que eu vi desse lugar foi um maldito banheiro. Eu topo. Eu adoraria comer também na vida real, alguma coisa assim. Seria incrível, cara. Um dia, Tails. Um dia. Bom trabalho hoje, cara. E... Valeu por ficar lá de... Vigia por mim. Mas sério. E a malte... Aquele pilantra. Só de pensar nele já me deixa puto. Esse hit em uma equipe de corrida está ferrada. E a malte vai tomar total vantagem deles. Mas também não é bom fazer uma cena. Eu não posso ficar todo estressado e acabar arriscando arruinar as coisas e ferrar com a equipe de novo. Além disso, eu duvido que eles vão me ouvir de qualquer jeito. Bom... Ah... Você nunca sabe até tentar. É verdade. Eu tenho que ter fé neles. Enfim. Pelo menos nós sabemos a verdade dele agora. Só temos que descobrir qual vai ser o nosso próximo movimento. Aquele bastardo do Yamalte. Se enchendo de monja. Achando que ele sabe de tudo. Nós vamos dar um jeito nisso. Ele não vai escapar dessa. De qualquer forma, valeu por ter me ajudado hoje, cara. Pessoal, vou a minha vida. Até mais. Tchau, tchau, Ryuji. Muito obrigado por mais um dia incrível. E ai, meu Deus, cara. Ai, que pode ser numa hora dessa? Jack, desliga o celular quando você vai dormir. Eu vou dar uma passada aí amanhã de manhã. Se eu estiver pelo esconderijo e tal. Eu posso ir pra qualquer lugar se você precisar. Ai, eu vou levar uns mangás também, então. Não se preocupa comigo se você não quiser ficar comigo e tal. Se tiver suas próprias coisas pra fazer, é só me ignorar. Tudo bem. Não é mais. É, vai ser o mesmo caso do Yusuke. Mas é óbvio que nós vamos sair com ele de qualquer forma. Ai, meu Deus. Vai ficar uma bagunça aqui amanhã. Cheio de barulho com o Ryuji e tal. Nendo mangá. Ai, ele vai ler aqueles mangachones. Vai ficar gritando. Enfim, eu vou dormir. Imagina, qual tipo de mangá vocês acham que o Ryuji leria? Eu tenho a minha aposta. O dos Super Featherman. Ou só Featherman? Não tem Super no nome deles. Eu tenho a minha aposta. Eu tenho a minha aposta. Eu tenho a minha aposta. Uh, uma mensagem da Kasumi Ó O que será que ela quer? Senpai, eu gostaria de saber se você quer treinar hoje Hum Acontece que Eu queria tentar alguma coisa um pouquinho diferente Estava esperando que talvez você pudesse se juntar a mim Ah, eu tô com medo agora Talvez ele venha se responder depois Sim Caramba, eu tô muito ferrado agora Desculpa falar enquanto você tá comendo, mas Eu vou abrir o café logo, então Eu preciso que você suba ou deu fora daqui Caramba, Soju O que é que tinha mandado na mensagem? Hum Você tem um dia livre Por que você não vai pra algum lugar? Porque eu tenho que sair com o Ryuu de prioridades aqui agora Por mais que meu confronto de Kasumi esteja no rank 4 Faltando um para completar Nós teremos outras oportunidades O que estão fazendo? Olha ela aí de novo Pode ser por mais que vocês vão me deixar esperando Vocês acham que eu não vou denunciar vocês para a polícia? Uou, 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 uou Relaxa aí, tá legal? Só nos dá um tempo Tá tranquilo aí Será que tem como você parar de fazer essa voz? É um saco pra editar Não, não tem como Nós estamos tentando o nosso melhor aqui Se você não pode mesmo esperar mais um pouco Então vai em frente e nos denuncie Ei, Yusuke Hum Talvez eu Dê um pouco mais de tempo para vocês Talvez Alibaba não sabe o que está acontecendo Então eu tenho certeza que ela está ficando ansiosa Só temos que tentar apressá-la por um tempo Ela só está tentando nos apressar Não é como se eu fosse cair na dela Enfim Ei, Jack Um dos seus amigos veio te visitar hoje Parece que o Ryuge está aqui Vamos descer as escadas É, mas antes Ah É só a Anne querendo sair para o Palace A Kasumi vai ter que esperar Eu queria muito completar o confusão da escola hoje Mas Sair com o Ryuge agora vai ser crucial para nós Porque hoje vai ser o dia do Guts Nós vamos não só aumentar o confusão com o Ryuge Mas também Aliás Vamos não só ganhar Guts saindo com o Ryuge Mas também terá mais coisa para fazer daqui a pouco E Sabe Aquele mangá que eu estava falando para você outro dia Então Você tem que ver ele, cara É o máximo Ah Tá bom Eu só vou lê-lo porque Eu quero aumentar o meu Guts Eu não sou muito um cara de mangá Eu prefiro ver os animes Porque Animação Trilha sonora E eu não sei ler Então Você vai querer passar um tempinho aqui Comigo, com os outros Ou o que? Quer ler? Beleza Caramba, bora Vamos para o teu quarto Relaxa que meus mangás Tem muito mais imagem do que escrita Que bom Ah, cara Esse mangá é o máximo A batalha que tem entre o protagonista e o rival Sempre me pega de jeito Eu queria que os dois Vencessem Mas então Ah Para que você costuma torcer? Para o protagonista ou para o rival dele? Ah Bom Olha para mim, cara Eu sou o protagonista, então É claro que eu torço para o herói É Meio que te entendo Digo Tudo de legal acontece com o herói Mas Nesse caso aqui Eu tenho que ficar com o rival Ele sempre faz E ele é super misterioso Sabe? Tá Cara Eu tenho que continuar isso Tá tranquilo Se eu ficar mais um tempinho aqui lendo Né não? Claro Eu só não vou poder passar o dia inteiro com você Que nem o Yusuke queria Mas Por mim, tudo bem E aumentamos 3 pontos em Guts Mas não só isso Nós não faremos só isso hoje Relaxa Porque ainda tem muito mais o que fazermos Para aumentar o nosso Guts E Cara Se a gente não subir de nível aqui Eu vou ficar surpreso Na verdade não Eu tenho mantido o track dos meus social stats Mais do que qualquer outra coisa Então É Talvez Talvez eu não suba Hoje De fato Mas Muito em breve Muito em breve Vamos subir o nosso Guts Graças ao dia de hoje Que vai nos dar Guts pra caramba Enfim Ah Valeu por me levar até a estação É um prazer Ryudy foi um prazer Ok Nós voltamos Com duas mensagens No nosso celular Uma delas deve ser da Makoto Exatamente Então nesse caso Nós temos as duas garotas Que queremos ver hoje aqui Ah Eu vou começar primeiro Vendo se tem alguma coisa aqui Não tem a nossa palavra cruzada Eu tenho perdido algumas palavras cruzadas Eu tenho um péssimo hábito de não olhar Então eu tenho que começar a olhar A partir de agora Enfim Temos as duas garotas em nossas mãos Então Vamos fazendo favor a elas E Ver as duas hoje Começando pela Shihaya Nós queremos aumentar os nossos Guts Ao máximo possível Então vamos pedir para ela dar um boost nele Talvez ela estivesse querendo ver a gente Para poder aumentar o Confident Mas eu sinto muito o Shihaya Acabamos de fazer isso ainda nesse episódio Tem umas coisas mais importantes para fazer Saindo com a Makoto Aproveitar que ela já está aqui em Shinjuku E Huh O que será que ela quer? Ela quer ver um filme conosco Que legal Makoto Vai ser um encontro A dois apenas Eu aceito Bom Pelo menos eu espero que seja um encontro só a dois Ela quer ver um filme chamado Like a Dragon É de um diretor famoso Ela está fingindo Que não sabe Ela está fingindo que não sabe Sobre o que é esse filme Eu acho Talvez ela pareça saber muito dele Mas enfim Aproveitar que ela já está aqui em Shinjuku Vamos ver esse filme com ela E Aumitar mais ainda dos nossos Guts E sou errado Os punhos da Makoto estão fechados o filme inteiro O que é que ela tenha dito sobre o diretor Deve ter sido só uma desculpa Ela ama essa coisa É Ela só queria dar uma desculpa achando que o diretor era bom E falando Ah eu vou ver se esse filme é bom mesmo Makoto Dá uma cara que você ama isso Mas enfim Guts pra caramba agora Vamos ter um tempinho com ela Isso Não foi nada mal Não mita pra si mesmo Makoto Tu amou isso Eu sei disso Você acha que É estranho uma garota gostar de filmes assim? É claro que não É sério? Obrigada Eu acho que é a primeira vez Que eu escuto alguém dizendo isso Desculpa Por ter te chamado Se então de repente Ainda mais pra assistir um filme de Yakuza Enfim Eu me diverti bastante Muito obrigada Ok Vamos pra casa agora Cara A Makoto é Uma garota bem especial Bem única também Do jeito que ela age e tal E meu Deus Desculpa Eu também sou com raiva Eu já pus o celular no modo avião Mas não adianta Oh Certo muito Mandaram uma mensagem a essa hora Mas Você está livre amanhã? Um conhecido do meu trabalho Me deu ingressos para o aquário E eu acho que seria um desperdício Não usá-los Não é? Você gostaria de ir comigo? Hum O aquário O aquete É Não deve ser nada mal Eu quero sair por aí Aquário é um novo lugar aqui Persona Secret Royal Então Por que não? Fico feliz em ouvir isso Então Vai ser amanhã Eu te envi a localização Do aquário em Shinagawa Então nos encontramos lá Dois caras saindo à noite Para o aquário Hã? É Deve ser legal Não deve ter nada estranho nisso É Mas a gente não vai sair de noite A gente vai sair de manhã Vou ficar bem aqui perto Duas estações aqui Legal Nem tem que pagar o metrô Já faz um tempo Que eu não venho Num lugar como esse Desculpa Por te arrastar Para cá comigo Não Relaxa Aqui é legal Que bom que você gostou Você gosta desse tipo de coisa Não é? Parece bem o seu tipo Oh Ah não Eu achei que eu reconheci Esses óculos de algum lugar E olha só quem é E parece que temos O segundo maior Príncipe detetive aqui também Hã? Espera O que? Ah meu Deus do céu Fica quieto Raya Ah desculpa Fala baixo Mas isso não é importante O que você faz aqui com a Cat? Ah Fui eu que o convidei Nós somos bem próximos Ah Eu não diria que bem próximos Mas E você é? Oh Ah Não se comode comigo Eu sou só uma repórter Ele me ajudou Com um artigo Ele me ajuda ainda na verdade De vez em quando De vez em nunca Ele nunca mais aparece lá no bar Eu fico meio solitária Mas Bom Ah Quem iria imaginar Que você é amigo De um detetive famoso Hã? E diferente de você Ele é bem contra Os fandom teams Não é? Você se importa Se eu fizer algumas perguntas Sobre vocês dois? Ah Sinta-se livre Raya Oh Você topa? Eu só tava brincando Eu não sou a melhor Jornalista do mundo Mas Eu também não sou bobo Mas só pra entrar na vida Privada de um adolescente Eu achei que vir pra cá Fazer uma reportagem Seria chata Mas eu tive uma bela surpresa Bem Eu vejo você na próxima vez Que eu precisar de informação Ou não Talvez eu não queira te dar Bom Você tem Uma amiga da mídia Hã? E pelo que eu soube Vocês dois Tem um acordo profissional Para de parecer Que você tá me interrogando Sempre a Cat Eu fico nervoso Mas É Não é nada demais Oh Eu não estou preocupado com isso É claro Se você Se recusa a falar Então Não Só estou brincando Desculpa Tentar me intrometer Você é realmente interessante Obrigado Obrigado por vir comigo Pra cá hoje É melhor irmos para casa agora Não tem resposta Tem mais De phantoms Para o medjad O que você faz com isso? E ele ainda tem a audácia de me chamar pra um aquário Não é como se ele soubesse, né? Mas, enfim, estamos enfrentando um período meio quente para nós aqui no Japão Mesmo chovendo e tal Há uma chuva de verão e o tempo tá bem quente aqui O pessoal disse que eles não tem o direito de reclamar e tudo mais Porque eles não sabem como que é o verão do Brasil, mas acreditem Verão no Japão é quase tão pior Eu diria que é pior daqui porque é bem abafado Mas, é, é bem úmido o lugar lá Então, não é nada bom Não é legal Enfim, como vocês podem ver, temos alguns confidantes Que podemos fazer aqui Eu vou deixar eles para o próximo episódio Também junto no próximo episódio nós vamos entrar finalmente Do Palácio da Futaba E eu vou fazer uma coisa bem peculiar Que foi adicionada em Persona 5 Royal Que chega a ser engraçada, mas... É, eu posso mostrar para vocês amanhã Bom, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui Eu vejo vocês no próximo episódio Até lá Eu vejo vocês no próximo episódio Eu vejo vocês no próximo episódio